Vocês já perceberam o tanto que a elite mundial bate na tecla de que a humanidade precisa parar de comer carne? Que comer carne prejudica o meio ambiente, destrói a natureza? Cada vez mais eles estão imputando esse discurso na cabeça das pessoas e promovendo a agenda do veganismo. Há vários anos já que o Bill Gates vem promovendo essa ideia, vem incentivando a população a não consumir mais carne. E recentemente o Papa Francisco também adotou esse discurso. Isso não é por acaso, eles querem manter as pessoas cada vez mais fracas, cada vez mais suscetíveis a demônios, porque a pessoa que não consome proteína, a pessoa que não se fortalece, ela dá legalidade para as trevas. E a elite mundial quer justamente que as pessoas fiquem fracas, é muito mais fácil de controlar. E não à toa, eles já estão chegando no nível de dizer que a proteína do futuro é consumir insetos. Eles querem que a humanidade consuma insetos. Eles dizem que os insetos possuem mais proteínas do que a carne animal. Olha o nível, tome cuidado para não cair nesse discurso. Eles colocam a ideia de que os cientistas comprovaram. Isso é uma falácia. Sempre que a elite mundial e a grande mídia promover algo e dizer que esse algo é bom, faça o contrário. Obrigado. Obrigado.